Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o lançamento do programa Mulher Viver Sem Violência. A intenção do governo federal é reforçar o combate à violência contra as mulheres, integrar e humanizar o atendimento às vítimas. Acompanhe a solenidade que começa neste momento no Palácio do Planalto com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Nesta cerimônia está prevista a cooperação técnica entre o governo federal e o poder judiciário, a defensoria pública e o ministério público. Acompanhe a solenidade que começa neste momento no Palácio do Planalto com a presença da presidenta Dilma Rousseff. e de utilidade pública para a prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres. Viver sem violência, Casa da Mulher Brasileira, tem por objetivo fomentar a integração da rede de atendimento às mulheres em situação de violência, realizar ações voltadas para a preservação e promoção da cidadania e autonomia das mulheres. Dando início à cerimônia, assistiremos à apresentação da ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, que será seguida da exibição de vídeo da campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha. Bom dia a todas e a todos. Eu quero cumprimentar a excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, o excelentíssimo senhor ministro do presidente do Conselho Nacional de Justiça, Joaquim Barbosa, o excelentíssimo senhor procurador-geral da República, Roberto Gurgel, o excelentíssimo senhor presidente do Senado, Renan Calheiros, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, excelentíssima senhora ministra de Estado, chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, em nome de quem eu cumprimento a todas as minhas colegas ministras, Tereza Campelo, Miria Belchior, Tereza Campelo, Miria Belchior, Isabela Teixeira, Ideli e Helena Chagas. Em nome delas, cumprimento a todos os meus colegas ministros aqui presentes. Quero cumprimentar as senhoras deputadas, senhoras senadores, senhores senadores, senhoras deputadas, cumprimentar os governadores aqui presentes, cumprimentar os prefeitos aqui presentes, e em especial, com muito carinho, cumprimentar a todas as mulheres, companheiras, guerreiras, aqui presentes neste ato. Que só engrandecem este evento e o nosso compromisso com a consolidação e ampliação dos direitos das mulheres. Eu quero, antes de iniciar minha fala, senhora presidenta, pedir permissão para quebrar o protocolo e fazer uma homenagem à minha querida amiga, Márcia Santana, secretária estadual de Política para as Mulheres do Rio Grande do Sul, que faleceu nesta madrugada de morte súbita, com 35 anos de idade. Márcia, uma companheira guerreira, militante do Partido dos Trabalhadores, feminista, militante pelos direitos das mulheres, e hoje respondendo pela pasta estadual da Secretaria de Mulheres do Governo Estadual de Porto Alegre. Senhoras e senhores, em 2003, no primeiro ano do governo do presidente Lula, foi criada a Secretaria Especial de Política para as Mulheres. O país vivia um novo contexto político, pautado pelos princípios da participação e inclusão social. Com a missão de incorporar a temática de gênero nas políticas públicas, a SPM representou um marco inaugural no Estado brasileiro, reconhecendo que a desigualdade de gênero altera a estrutura de sustentação do desenvolvimento socioeconômico, político e cultural. Buscou-se assegurar que os braços do Estado brasileiro fossem suficientemente longos para neutralizar as tradições culturais que continuam relegando as reivindicações das mulheres à esfera privada. A SPM se constituiu como um espaço de formulação, coordenação e implementação de políticas públicas na perspectiva de gênero. Nesse contexto, as mulheres tornaram-se protagonistas da construção de um caminho em direção à independência, autonomia e igualdade cidadã. Ao longo desses dez anos, foram realizadas três conferências nacionais que resultaram no lançamento do Plano Nacional de Política para as Mulheres. Lançamos hoje, senhora presidenta, a sua terceira edição com a sua assinatura neste ato. Além do decreto do PNPM, temos o projeto Jovens e Meninas Fazendo Ciência em parceria com os Ministérios da Educação, Ciência e Tecnologia e Inovação, CNPq e a Petrobras. Anunciaremos, ao longo do mês de março, no Prêmio Apex, a categoria que premiará empresas exportadoras que desenvolvem boas práticas de gênero, em parceria com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Apex. Com o Ministério da Cultura, lançaremos dois editais, Carmen Santos, de Cinema de Mulheres, apoio à curta e média metragem, e Mulheres nas Artes Visuais, em parceria com a Funarte. No final deste ato, será entregue às representantes de dez grupos de mulheres, o Prêmio Mulheres Rurais que Produzem o Brasil Sustentável. Este prêmio... Este prêmio contou com a parceria dos Ministérios de Desenvolvimento Agrário, Trabalho e Emprego, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Meio Ambiente, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e do Banco do Brasil. A SPM conquistou o direito de caminhar lado a lado com todos os ministérios e de contribuir com propostas e políticas para a consolidação de um Brasil que seja para todas e todos. Chega aos dez anos ampliada e fortalecida no seu governo, Presidenta Dilma. O programa Mulher, Viver Sem Violência é testemunho disso. O programa consolida e amplia a política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Já contamos com um marco legal saudado pela ONU como uma das legislações mais avançadas do mundo, a Lei Maria da Penha. Quero aqui saudar esta guerreira que nos honra com sua presença. Deve estar chegando. Muito obrigada, Maria da Penha. Contamos ainda com a Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, com o Pacto de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres em parceria com estados e municípios, com o segundo plano de combate ao tráfico de pessoas e as indenizações regressivas, que é o ressarcimento ao INSS pelos agressores das indenizações pagas às vítimas ou aos seus dependentes. muito se avançou. Mais de 150 mil vidas foram salvas pelas medidas protetivas já expedidas pelo sistema de justiça. Os números mostram que as mulheres assumem o risco adicional no auge da ameaça para buscar o socorro. Demonstram confiança nas políticas públicas, que é vital para as vítimas e para a consolidação da democracia. Qual é, então, nosso desafio? Muitas vezes, a mulher que busca um desses serviços não retorna e o serviço a perde. Isso ocorre por medo, humilhação, vergonha e falta de uma rede integral qualificada. Uma das consequências têm sido, algumas vezes, notícias de mais uma mulher assassinada. Faltava, portanto, consolidar a rede protetiva que integrasse os serviços e qualificasse o acesso. A senhora, a presidenta Dilma, em seu pronunciamento no dia 8 de março, lembrou que a maior autoridade deste país é uma mulher que não tem medo de enfrentar os injustos e as injustiças e mostrou sua determinação em enfrentar a violência doméstica e lança hoje o arrojado plano, o arrojado programa Mulher Viver Sem Violência. Com este programa, será possível o acompanhamento das etapas pelas quais as mulheres passam, contribuindo para a construção de sua autonomia, superação e rompimento do ciclo da violência. O programa Mulher Viver Sem Violência é composto por Casa da Mulher Brasileira, ampliação da Central 180, atendimento humanizado e coleta da prova, núcleo de atendimento às mulheres nas fronteiras, campanhas continuadas de conscientização. Serão investidos R$ 265 milhões de reais entre 2013 e 2014. As mulheres em situação de violência serão acolhidas por uma equipe qualificada e preparada para identificar suas necessidades, orientá-las sobre os serviços e o acesso e encaminhamentos adequados. Garantir-se a defesa, segurança e cuidar dos ferimentos causados na dignidade é fundamental, mas não basta. Isto porque essa mulher precisa tomar ou retomar em suas mãos a condução de sua vida e de sua condição de sujeito de direitos. A Casa da Mulher Brasileira é o espaço especialmente desenhado para o acolhimento respeitoso e humanizado. Por meio dela, a mulher acessa todos os serviços ao invés de peregrinar em busca de cada um deles. Ela concentra sistema de segurança pública às delegacias especializadas de atendimento à mulher. Do sistema da justiça, justiça juizado especializado ou vara especializada, a defensoria pública e o ministério público. Senhores e senhoras, integrar este serviço é fundamental para a maior celeridade aos processos que as mulheres dão entrada nas delegacias. Enfrentar a violência contra as mulheres é uma responsabilidade de todos. O acordo de cooperação, senhora presidente, firmado entre o executivo e o judiciário que será hoje, representa o envolvimento e o compromisso de todas essas instituições com a implementação da lei Maria da Penha e a garantia de uma vida digna para todas as mulheres. teremos também, ofereceremos também na Casa da Mulher Brasileira assistência. O atendimento psíquico-social é fundamental porque ele ocorre num momento de grande sofrimento da mulher que está humilhada e com a autoestima muito baixa e terá que ter continuidade em seu tratamento, no seu atendimento, pelo tempo necessário para que ela seja resgatada como sujeito de direitos. Outro apoio que nós daremos, ofereceremos na Casa da Mulher Brasileira são os serviços de orientação para o trabalho, emprego e renda. aqui teremos uma equipe multiprofissional que abrirá perspectivas profissionais para as mulheres, oferecerá qualificação, orientação para o trabalho, emprego, renda, empreendedorismo, além de facilitar o acesso ao microcrédito. Possibilitará autonomia a uma mulher que possivelmente sempre viveu algemada à dependência econômica. É a porta de saída do ciclo da violência. Senhores e senhoras, a porta de saída é fundamental para que a mulher se resgata como cidadã. Ofereceremos também na Casa da Mulher Brasileira um espaço de recreação e brinquedoteca para as crianças. Este espaço será para uso das crianças que acompanham as mulheres que buscam atendimento, já que a maioria delas não tem com quem deixá-las. As crianças serão acompanhadas nestes espaços por profissionais qualificados da área da educação. Teremos também uma central de transportes. Esta central é fundamental para viabilizar a integração na medida que possibilita o acesso e o encaminhamento aos serviços que não fazem parte da Casa da Mulher, como os serviços de saúde, os serviços do sistema de assistência social, Crase e Creias, e o Instituto de Medicina Legal, o IML. Além disso, ofereceremos também alojamentos de passagem. Esses alojamentos de passagem se constituem para atender uma emergência das mulheres que chegam à casa sem ter para onde ir. Ali permanecerão o tempo mínimo necessário, no entanto, com todo conforto, cuidado e acolhimento necessário para que ela enfrente este momento e essa situação. Qual é, então, o fluxo de atendimento? Até hoje, e ainda o será, são três as portas de entrada na Casa da Mulher. A mulher entra ligando para a Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180. A mulher procura, a segunda porta de entrada é o sistema de saúde, principalmente por meio dos prontos-socorros e pelas delegacias especializadas de atendimento à mulher. O que que faz, o que que farão os profissionais dessas três portas de entrada? Esses profissionais terão um protocolo de procedimentos igual que encaminharão a mulher ao atendimento integral na Casa da Mulher Brasileira, que a partir de um acolhimento qualificado, acompanhamento das demandas e necessidades, a encaminhará aos demais serviços de atendimento. Ela será encaminhada pelo transporte já existente do sistema de saúde, que é o SAMU, que vai levá-la, se necessário, para a UPAs, para as unidades básicas de saúde ou para os hospitais, um dos 87 hospitais de referência. É bom para o óculos. os hospitais de referência. As mulheres nestes serviços também serão levadas de volta para a Casa da Mulher para que dê continuidade ao atendimento. Todas essas portas serão ruas de mão dupla, entrada e saída. os recursos nós implantaremos nas 27 capitais, nos 26 estados e do Distrito Federal, uma Casa da Mulher Brasileira. Serão investidos 25 milhões na ampliação da Central 180 e 116 milhões na implantação propriamente dita da Casa. a implantação com equipamentos de informática, com transportes, com manutenção, água, luz e mobiliário. teremos também neste programa um decreto de humanização, de atendimento humanizado e coleta da prova. Senhores e senhoras, isso é fundamental para o atendimento de meninas, jovens e crianças em situação de violência sexual. Com o propósito de qualificar e humanizar o atendimento a estas mulheres em situação de violência, o programa irá preparar os hospitais para a coleta e guarda da prova dos vestígios da violência sexual contra crianças, jovens e mulheres e equipar e adequar os institutos de medicina legal. Mais ainda, capacitaremos os profissionais da área da saúde e da segurança pública para os atendimentos humanizados às crianças, jovens e mulheres. Para concretizar este projeto, a presidenta assina hoje o decreto de organização e humanização deste atendimento. Ainda esse decreto também prevê a adequação dos hospitais de referência para o atendimento de violência sexual e para a adequação também dos espaços contíguos aos IMLs para que as mulheres tenham um atendimento humanizado. teremos neste para esta ação serão investidos 20 milhões de reais. Caminhando para o final da apresentação, nós também investiremos na melhoria dos núcleos especializados de atendimento às mulheres nas áreas de fronteiras secas de nosso país. O programa Mulher Viver Sem Violência também ampliará o atendimento nas regiões de fronteiras secas com especial atenção ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e em situação de vulnerabilidade. Hoje nós temos núcleos especializados em Foz do Iguaçu na fronteira com Paraguai e Argentina em Pacaraima na Roraima em fronteira com a Venezuela e no Iapoque no Amapá na fronteira com a Guiânia e para esta ampliação nós investiremos 440 mil reais. Além disso pela gravidade da situação estamos propondo ampliar este apoio para estruturação de mais seis novos núcleos em áreas de fronteiras. Na Brasileia no Acre em Corumbá no Mato Grosso do Sul Santana do Livramento e Jaguarão no Rio Grande do Sul Bomfim em Roraima e Ponta Porã no Mato Grosso do Sul. Para isso serão investidos 500 mil reais em cada núcleo de fronteiras. no entanto senhoras e senhores senhora presidenta precisamos de mais precisamos mudar mentalidades e para tanto nós enfrentaremos a violência de gênero com uma mudança de padrões culturais para que a mulher seja reconhecida como protagonista de suas próprias vidas. é por isso que o programa também trabalhará com campanhas educativas permanentes que abordarão temas como violência doméstica lei Maria da Penha igualdade de gênero e a divulgação da central de atendimento. Para estas campanhas que serão cinco campanhas em dois anos serão campanhas de caráter permanente nós investiremos cem milhões. Com mais este investimento nas cidadãs o governo federal reafirma seu compromisso em eliminar as desigualdades de gênero na sua faceta mais cruel. Assim se já conseguimos senhora presidente resgatar 22 milhões de pessoas da extrema pobreza teremos agora a alegria de recuperar milhões de brasileiras para o direito a uma nova vida sem violência de gênero. Senhora presidente esteja certa que este programa mudará a vida das mulheres brasileiras ao garantir a possibilidade de viver sem violência pois só quem sentiu no corpo e viu de perto à agressão sabe que grau de dor e humilhação que destrói a identidade se pode chegar palavras de uma mulher agredida. o seu governo dá hoje senhora presidenta um passo fundamental para a igualdade de gênero em nosso país quero encerrar com a apresentação de um vídeo da campanha compromisso e atitude muito obrigada a todos e a todas a lei Maria da Penha completa seis anos mas mesmo assim uma mulher é agredida a cada cinco minutos no Brasil por ano mais de quatro mil são assassinadas a cada três pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica duas são mulheres é preciso dar um basta com compromisso e atitude juntos podemos mudar essa história violência contra a mulher a lei é mais forte governo federal senhoras e senhores nesse momento serão assinados os seguintes atos portaria que institui o grupo executivo interministerial para a implementação do programa mulher viver sem violência e estabelece o fluxo de atendimento a mulher vítima de violência assinam a referida portaria a ministra chefe da secretaria de políticas para as mulheres eleonora menicute o ministro da justiça José Eduardo Cardoso o ministro da saúde Alexandre Padilha a ministra do desenvolvimento social e combate a fome Tereza Campelo e o ministro do trabalho e do emprego Brizola Neto a ministra e o ministro da justiça do trabalho e o ministro da justiça mulher viver sem violência, o governo federal pretende implantar uma unidade em cada estado do país da Casa da Mulher Brasileira, um espaço onde as vítimas encontrarão diversos serviços públicos, como delegacia especializada, juizado, defensoria, ministério público, alojamentos e orientações profissionais. Acordo de cooperação técnica com vistas ao desenvolvimento de ações que fortaleçam a participação feminina nas áreas de ciência e tecnologia. Assinam o referido acordo. A ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, a presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster e o presidente do CNPq, Glaucios Oliva. Com o lançamento do programa Mulher Viver Sem Violência, o governo federal pretende integrar os serviços públicos para o atendimento às vítimas de violência doméstica. Além da implantação da Casa da Mulher Brasileira, o governo federal também pretende ampliar o Ligue 180, que é o telefone por meio do qual a população pode fazer denúncias de violência contra as mulheres. A República a assinar. Decreto que dispõe sobre o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Decreto que estabelece diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais sociais de segurança e da rede de atendimento do SUS. E, em seguida, a senhora presidenta da República assina acordo de cooperação para a efetivação de políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Também assinam o documento. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Joaquim Barbosa. O presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel. E a presidente do Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais, Marta Maria de Brito Alves Freire. O presidente do Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais, Marta Maria de Brito Alves Freire. pública e o Ministério Público assinam um acordo de cooperação técnica com o objetivo de integrar os serviços públicos, organizar um atendimento mais humanizado às mulheres vítimas de violência. Senhoras e senhores, dando prosseguimento a esta cerimônia, assistiremos à exibição de vídeo sobre o prêmio Mulheres Rurais que Produzem o Brasil Sustentável. Elas são mais de 14 milhões de brasileiras, são força decisiva na produção de alimentos saudáveis e também grandes defensoras da sustentabilidade. De geração em geração, elas mantêm vivas a cultura e a tradição que vem da terra e assim garantem a preservação da agrobiodiversidade e a sobrevivência de práticas como o manejo das sementes criolas e a conservação das espécies. São mulheres do campo, da floresta, brancas, negras, indígenas, atuantes em todo o Brasil. São quilombolas, ribeirinhas, extrativistas, agricultoras familiares, camponesas e assentadas da reforma agrária. São mulheres rurais que, organizadas, se fortalecem, se documentam, acessam políticas públicas e criam organizações produtivas. Inspiradas na economia feminista e solidária, elas alcançam autonomia econômica, renda justa e igualdade de oportunidade. Há exatamente uma década, a igualdade de gênero foi colocada no centro das políticas públicas, os direitos deixaram de ser temas dispersos e se tornaram foco da ação de governo para a inclusão social, superação de desigualdades e conquista da cidadania. Um reconhecimento de todos os parceiros que realizam o primeiro prêmio Mulheres Rurais que Produzem o Brasil Sustentável. O prêmio Mulheres Rurais que Produzem o Brasil Sustentável é uma iniciativa do governo federal, a favor do reconhecimento do protagonismo das mulheres do campo e da floresta que, organizadas economicamente, fortalecem a sustentabilidade social, ambiental e econômica do Brasil. E, neste contexto, procederemos agora à entrega de cheques do valor de R$ 20 mil aos dez primeiros grupos produtivos classificados. Para receber o cheque das mãos da ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, convidamos as senhoras Valmira Lopes de Souza e Gislane Souza dos Reis Santos, representantes do Grupo Mulheres de Fibra da Bahia. Aplausos 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 Para receber o cheque das mãos da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e do Ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, convidamos as senhoras Almerinda Pereira Marques Quadros e Nilza Ferreira Cui, representantes da Associação dos Moradores da Floresta Acumflor, Minas Gerais. Aplausos 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 E agora convidamos as senhoras Inês Antônio da Costa Barros e Maria do Carmo de Souza Pereira, representantes do Grupo Mulheres Raízes da Terra do Distrito Federal, para receber o cheque das mãos da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, e do ministro do Trabalho e do Emprego, Brizola Neto. Aplausos Aplausos Obrigado. E para receber o cheque da ministra-chefe da Casa Civil, Glaise Hoffmann, e da ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, convidamos as senhoras Rosecler Elisario Veloso Ribeiro e Elza Dias Rocha, representantes do Grupo Sabor do Cerrado do Goiás. Obrigado. 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 Convidamos a seguir a senhora Joelma da Silva Barbosa, representante da Associação de Comercialização Solidária de Chique Chique, no Rio Grande do Norte, para receber seu cheque das mãos do Procurador-Geral da República, senhor Roberto Gurgel. Alta Sochi! Agora Bolosa. Barbosa. E para receber o cheque das mãos do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Joaquim Barbosa, convidamos as senhoras Idesi Rodrigues Mendes e Gelsa Souza Mendes, representantes do Clube de Mães Palmares de Santa Bárbara do Maranhão. Aplausos Convidamos agora a senhora Marilene Campos de Almeida, representante da agroindústria As Camponesas, para receber seu cheque das mãos do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves. Aplausos 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 Convidamos agora as senhoras Maria das Neves, Caldas de Souza e Maria Marlí de Almeida Romão, representantes da Associação da Rede de Mulheres, produtoras do Pagiú em Pernambuco, para receber o cheque das mãos do presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros. Aplausos Aplausos Convidamos a seguir as senhoras Rosimeire Nunes Silva, e Luzanira Ferreira Lima, representantes da Associação Regional de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do Papagaio Tocantins, para receber seu cheque das mãos do vice-presidente da República, Michel Temer. Aplausos Aplausos Senhoras e senhores, e finalmente, para receber o cheque das mãos da senhora Presidenta da República, Convidamos as senhoras Justina Cândido Dicchi e Rosa Otaviano Moçambiti, representantes da Associação das Mulheres Indígenas de Porto Cordeirinho, no Amazonas. Aplausos 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 Você acompanha a cerimônia de lançamento do programa Mulher Viver Sem Violência. O governo federal entrega nesta cerimônia o prêmio Mulheres Rurais que Produzem o Brasil Sustentável. Organizações produtivas de mulheres do campo e da floresta com experiências bem sucedidas em sustentabilidade e segurança alimentar recebem este prêmio, o prêmio Mulheres Rurais que Produzem o Brasil Sustentável. Esse prêmio tem o objetivo de dar visibilidade ao trabalho das mulheres do campo e da floresta por meio de suas organizações produtivas no fortalecimento da sustentabilidade econômica, social e ambiental. Com a palavra a senhora presidenta da República Dilma Rousseff. Olha só. Eu queria começar cumprimentando aqui e tenho certeza, homenageando e saudando em nome de todas as mulheres aqui presentes e de todos os homens também, a nossa querida Maria da Penha. Queria cumprimentar o vice-presidente da República Michel Temer, o senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, o deputado Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados, o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, as senhoras e os senhores chefes de missão diplomáticas acreditados junto ao meu governo, cumprimentar os ministros e as ministras de Estado, cumprimentando Eleonora Menicucci da da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a ministra Gleice Hoffmann, da Casa Civil, as ministra, a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a ministra Miriam Bechor, do Planejamento, Orçamento e Gestão, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais e Delis Salvat, a ministra Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social. Em nome delas, eu cumprimento todos os ministros aqui presentes. Queria cumprimentar a deputada Irine Lopes, aqui presente, ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Em nome dela, cumprimento todas as ex-ministras da Secretaria para as Mulheres que nos ajudaram a construir esse processo de valorização, defesa e afirmação da mulher brasileira. Queria cumprimentar o senhor procurador-geral da República, presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, senhor Roberto Gurgel. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores governadores, Marconi Perillo, de Goiás, Osmar Aziz, do Amazonas, Renato Casagrande, do Espírito Santo, Ricardo Coutinho, da Paraíba, Rosalba Ciarline, do Rio Grande do Norte. Cumprimentar as senhoras senadoras, Ana Rita, Ângela Portela, Lídice da Mata, Lúcia Vânia e Vanessa Graziottin. Cumprimentar os senhores senadores aqui presentes, José Pimentel, líder do governo no Congresso, Humberto Costa e Romero Juca. Queria cumprimentar as senhoras deputadas federais, Alice Portugal, Aline Correia, Antônia Lúcia, Benedita da Silva, Bruna Furlan, Carmen Zanotto, Cida Borghetti, Dalva Figueiredo, Elcione Barbalho, Érica Cocay, Fátima Bezerra, Flávia Moraes, Gorete Pereira, Yária Bernardi, Jandira Feghali, Janete Pietá, Jaqueline Roriz, Jô Moraes, Keiko Ota, Lilian Sá, Lucie Choinac, Magda Mofato, Margarida Salomão, Marina Santana, Marinha Raup, Nilda Godin, Perpétuo Almeida e sua flor, Rosane Ferreira, Rose de Freitas, Rosinha da Defal, Sandra Rosado, Sueli Vidigal. Vai chegar o momento que eu tenho certeza vão ter tantas deputadas que será praticamente impossível nominar todas. Queria cumprimentar também os deputados federais presentes. Arlindo Chinaglia, líder do governo na Câmara dos Deputados, Francisco Floriano, Lincoln Portela, Nilmário Miranda e Paulão. Queria cumprimentar os senhores prefeitos que nos honram nessa cerimônia. Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal. Prefeita de Santana do Livramento, Prefeito de Santana do Livramento, Glauber Goulart Lima. Prefeito de Jaguarão, Cláudio Martins. Queria dirigir um cumprimento especial à senhora Marta Maria de Brito Alves Freire, presidente do Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais. Queria cumprimentar a nossa querida Cláudia Schaaf, coordenadora do movimento Mulheres pela Paz. Cumprimentar a Júlia Nogueira, secretária de Políticas de Igualdade Racial da CUT, por intermédio de quem cumprimento todas as lideranças e dirigentes sindicais aqui presentes. Dirijo do fundo do coração uma saudação especial às entidades vencedoras e às mulheres que as representam vencedoras do prêmio Mulheres Rurais que Produzem o Brasil Sustentável. Queria cumprimentar também o nosso governador, Agnello, que, me desculpa, Agnello, às vezes, o pessoal do cerimonial esquece o nome. Queria cumprimentar as senhoras representantes do Conselho Nacional de Direitos da Mulher e gestora dos organismos de políticas para as mulheres. Cumprimentar as senhoras jornalistas e nossos senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Minhas queridas amigas aqui presentes, meus queridos amigos, eu quero iniciar homenageando uma mulher lutadora, Márcia Santana, secretária de políticas para as mulheres do Rio Grande do Sul, que nos deixou nessa madrugada. Queria dizer a vocês que eu me alegro muito hoje. Me alegro porque nós não temos sido questionados por uma verdade que andamos afirmando, porque numa democracia muitas vezes se questionam todas as afirmações, mas eu tenho certeza que até agora essa não foi questionada, que nós somos o governo com maior volume de políticas públicas em favor da mulher em nossa história. E eu digo isso porque na minha posse eu digo, eu disse que eu ia defender e priorizar em todas as políticas o povo brasileiro e honrar as mulheres. Hoje é mais um dia em que nós afirmamos esse compromisso, porque honrar as mulheres significa ter consciência da sua situação no nosso país e defender mesmas oportunidades e uma política anti-discriminação. Agora, com o programa Mulher, Viver Sem Violência que aprofunda toda a luta que foi desenvolvida nesses últimos anos, começando pela Lei Maria da Penha, que honra-nos com a sua presença hoje e passando pela reafirmação da própria lei no sentido de que não será mais um caso de conivência à violência contra a mulher. será penalizado, terá processo, resultará em ato e delito. Então, hoje, aqui, com o programa Mulher, Viver Sem Violência, nós estamos dando mais um passo. Nós sabemos que é preciso fazer muito mais e sempre para combater a violência contra a mulher. Nós queremos que o país se aproxime cada vez mais e de forma cada vez mais rápida do dia em que o nosso país, a nossa sociedade e os governos tenham tolerância zero com a violência praticada contra a mulher. nós queremos que, na verdade, esse país seja um país com tolerância abaixo de zero, porque esse crime envergonha a humanidade, esse crime envergonha as famílias, esse crime envergonha homens e mulheres da nossa sociedade. Ter tolerância zero significa combater e erradicar todas as formas de violência, todas, desde aquelas que são as mais abjetas, como a violência doméstica, o estrupo, o assassinato ou o tráfico sexual, a exploração sexual sob todas as formas, até outras com conteúdos mais disfarçados, porém, igualmente dolorosos, igualmente inadmissíveis, como a discriminação no trabalho, no salário, a educação discriminatória, a falta de oportunidades e, sobretudo, a baixa estima decorrente da violência. É contra todos estes tipos de violência que temos lutado e vamos continuar lutando. Sabemos que o combate à violência tem de estar casado com medidas fortes de coerção, de repressão, de cumprimento da lei e com o reforço da autonomia das mulheres. Combate à violência de um lado e a autonomia de outro são fáceis. Reforçar a autonomia são fáceis da moeda principal que nós, mulheres, temos de reivindicar para nós que é uma atitude digna, cidadã diante da vida. Por isso, eu sei que nenhum governo no mundo sozinho é capaz de dar conta dessa luta. Quanto mais nós percebemos que um governo sozinho não é capaz de dar conta da luta, mais nós esforçamos para fazer a parte do governo. Isso não significa não fazer a parte do governo. Significa que o governo tem de fazer a sua parte e tem de estimular as próprias mulheres lutar ao lado delas e com a sociedade em favor da causa da luta contra o preconceito e a discriminação e a violência contra a mulher. Nós temos consciência que, além disso, esta é uma luta de todas as mulheres, de todos os homens, uma luta que une gerações, crianças, jovens, adultos e idosos e é uma luta também da humanidade. Porque a violência contra a mulher é uma das origens da violência na sociedade. Uma família constituída sobre a violência, sob a violência, contra a mãe e que geralmente de uma forma ou de outra envolve os filhos, repassa esses valores de violência, desrespeito, discriminação para as gerações futuras. por isso, queridas e queridos companheiros e amigos presentes, nosso programa Mulher Viver Sem Violência tem de ter também um forte componente cultural, ele tem de mudar valores e, por isso, nós precisamos de todos nessa luta. Nós conseguimos, nesse projeto, apresentado pela ministra Eleonora Menicucci, somar com a mesma força e com a mesma intensidade a proteção de um lar e a disposição de luta das mulheres, que são características muito femininas. Por isso que eu vejo assim a Casa da Mulher Brasileira. É uma casa de abrigo e de apoio, mas ela é uma casa de luta, ela é uma casa que une esses dois aspectos. E ela é um dos eixos do programa que nós estamos hoje lançando. Também, e eu acho isso muito importante, vocês viram isso, procuramos na beleza arquitetônica do projeto, na leveza das suas linhas e nas suas instalações, fruto da genialidade do grande arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, que nos, que contribuiu conosco de forma gratuita para esse projeto, uma prova de que é possível criar prédios públicos de qualidade, mais baratos, mais baratos, porque são pré-moldados, que dignifiquem e aumentem também a autoestima da cidadão e dos cidadãos comuns quando são atendidos. queremos que essas 27 primeiras unidades que vamos construir e o nosso meta, e a gente tem sempre de ter meta e prazo até o final de 2014, nas capitais e no Distrito Federal, nas capitais dos Estados brasileiros e no DF, sejam poderosos pontos de referência para as mulheres atingidas no corpo e na alma. Ali, como a ministra Leonora mostrou, as mulheres vão receber proteção, orientação e formação, sempre com essa visão dessa dualidade que tem de estar casada, combate à violência e afirmação da autonomia. Ali, elas receberão, portanto, proteção, orientação e formação. Ali, elas terão assistência psicológica, social, jurídica e financeira. Ali, elas verão a face humana dos vários poderes da República trabalhando por meio dos seus representantes para ajudá-las a melhorar de vida. E aqui, eu saúdo o Judiciário na pessoa do ministro Joaquim Barbosa, saúdo o Ministério Público na pessoa do procurador Gurgel e saúdo também a Defensoria na nossa querida Defensora, que me deve um paninho. Saúdo também e a ministra Eleonora já explicou a parceria que necessariamente vai se colocar entre o governo federal, o estadual e o municipal, principalmente no que se refere também à Delegacia das Mulheres. E aqui, eu queria fazer uma observação. Era secretário da Justiça do Estado de São Paulo, o meu vice-presidente Michel Temer, quando a primeira Delegacia da Mulher foi por ele formada no Estado de São Paulo. Acho importante registrar isso, porque a Delegacia da Mulher é um elemento essencial nessa junção de órgãos que vão fazer a defesa da mulher deste país. país. Quero dizer também que o governo federal se dispõe a construir o espaço e mantê-lo. Obviamente, pedimos a cooperação dos demais órgãos no sentido de aportar seu conhecimento e seus funcionários. anos, o programa Mulher Viver Sem Violência, ele tem um aspecto que eu considero muito importante. Primeiro, é o fortalecimento do Disque 180, que, como a Leonora mostrou, é uma das portas de entrada para a proteção, para a mulher buscar a proteção contra a violência. violência e, ao buscar apoio, a mulher vítima da violência, ela tende a encontrar um atendimento humanizado e qualificado e tem-se também de produzir provas dessa violência. por isso, esses atos que nós assinamos em relação à humanização e à produção de provas é também um avanço essencial no sentido de não compactuarmos com aquele trauma que a mulher tem quando ela denuncia a violência, aqueles olhares desconfiados que nós não achamos que podem ser admitidos de um lado e de outro a impunidade que é decorrência da ausência de provas. Por isso, humanização e provas e combate à impunidade são elementos essenciais. Nós também iremos preparar, como vocês viram, hospitais para a coleta e guarda das provas dos vestígios da violência sexual e equipar e adequar os institutos de medicina legal também para tanto. Vamos, ao longo do tempo, também equipar as equipes de saúde da segurança pública para o atendimento humanizado a essas meninas, jovens e mulheres vítimas da violência. outra ação que eu acho importante registrar aqui também são os núcleos de defesa da mulher nas nossas principais fronteiras e ampliação desses núcleos. Nós sabemos que o tráfico sexual ou o uso por máfias organizadas de mulheres carentes e vulneráveis é algo que ocorre, principalmente o uso de mulheres no tráfico de entorpecentes. Essa realidade atroz não está apenas na literatura, no cinema, nas novelas ou na TV. Essas histórias tristes preenchem o cotidiano e temos que lutar para que elas acabem. Minhas queridas amigas e meus amigos, esse programa Mulheres Viver Sem Violência tem muito de um método de gestão que nós usamos no governo. Trata-se de potencializar os resultados por meio de ações fortemente focadas em setores críticos e vulneráveis. Dou um exemplo. Nós conseguimos retirar 22 milhões de brasileiros e brasileiras da extrema pobreza porque começamos focando numa parcela absolutamente desprotegida que eram crianças e jovens. Por isso conseguimos ao focar nossas ações retirar esses milhões de brasileiros. Nós estamos dando ênfase ao combate à violência de todas as formas na sociedade, mas focamos num segmento extremamente vulnerável da nossa população quando se trata de violência e esse segmento são as mulheres, os 50% de mulheres ou 51, melhor dizendo, de mulheres que constituem a população brasileira. Eu quero dizer que esse programa ele não esquece vários subprogramas e vários programas que vão a ele estar articulados. Eu queria primeiro reconhecer a relevância da criação do Ministério das Mulheres à Secretaria para Assuntos da Mulher criada no governo do presidente Lula e que se desenvolveu e se transformou num ponto central de articulação das políticas para as mulheres. Mas eu queria citar outros exemplos de políticas que, porque levaram em conta a mulher, melhoraram a nossa forma de execução dessas políticas. Por exemplo, e que reforçam a autonomia das mulheres? Por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família é o programa central no nosso plano de Brasil sem miséria. E ele é vitorioso porque ele tem uma base de sustentação forte. Quem sustenta o programa Brasil sem miséria e dentro dele o Bolsa Família as 93% dos titulares mulheres que recebem esse cartão. É o reconhecimento do país que no nosso, na nossa cultura, na nossa sociedade, a mulher tem um papel fundamental na estrutura familiar. Nós sabemos que a mulher não deixa de alimentar seus filhos, mesmo que tenha de tirar de si mesmas. Por isso, 93% dos que recebem o Bolsa Família em nome das famílias brasileiras são mulheres. Isso significa que nós reconhecemos a importância das mulheres como esteio das famílias. Nós quem? O presidente Lula e agora o meu governo. acreditamos que uma rede de proteção às crianças e aos jovens ela é uma rede melhor quando construída a partir das mães. O Minha Casa Minha Vida é outro programa que também foi um passo importante porque esse programa reconheceu que as mulheres que têm a guarda de seus filhos têm prioridade para registrar o seu imóvel no seu nome porque isso significa proteger também as crianças e os jovens desse país. 47% das moradias tanto do Minha Casa Minha Vida 1 quanto agora mais ainda do Minha Casa Minha Vida 2 são mulheres as titulares da propriedade das moradias. com o Rede Cegonha criado também agora a partir de 2011 nós enfatizamos a proteção à criança e à mulher a mulher do pré-natal passando pelo parto e o atendimento também à criança logo após o nascimento. Nós nesse programa investimos 3,6 bilhões de reais para ações tanto para gestantes quanto para os bebês. Também estamos avançando no tratamento dos programas de prevenção do câncer de mama e de colo de útero. O Brasil realizou no ano de 2012 mais de 4,4 milhões de mamografias e 10,9 milhões de exames citopatológicos. Sabemos que ainda há muito espaço para avançar e muita qualidade para melhorar no atendimento à saúde. na educação. Na educação temos números que eu considero expressivos. Na educação infantil nós aprovamos a construção de 3.135 creches e pré-escolas em mais de 1.760 municípios. em 2013 nós vamos construir mais 1.500 creches e pré-escolas em todo o país. O programa Brasil Carinhoso na sua parte não estou falando aqui da parte de renda mas o programa Brasil Carinhoso permitiu que nós destinássemos para as creches de crianças do Bolsa Família um valor para manutenção de mais 50% do Fundeb e nós ampliamos em 66% o valor repassado para alimentação escolar na educação infantil. Toda mãe que trabalha sabe a importância das creches mas as creches e as pré-escolas são importantes para as mães não só porque elas trabalham são importantes para as mães porque nós sabemos que a criança quanto mais nova mais estimulada com jogos com acesso a livros infantis a brincadeiras a uma série de estímulos elas tornam-se crianças com mais capacidade para aprendizado então não é só por conta de ter um lugar para deixar seus filhos mas é por conta de ter o melhor lugar possível para deixar seus filhos queria também dizer para vocês que nós apostamos muito no microempreendedorismo as mulheres são se você fizer uma conta pequena e do microempreendedor a grande maioria vai ser mulheres mulher nós sabemos é um ser muito criativo um ser com capacidade de resistir por isso o governo tem uma ênfase especial nessa questão do microcrédito da capacitação profissional da produção de alimentos da agroindústria da agricultura familiar e também nas empresas nas pequenas empresas nos pequenos empreendimentos nós sabemos por exemplo que na área na área da agricultura familiar o programa de aquisição de alimentos ele permitiu um crescimento da participação das mulheres nos últimos tempos de 24 para 34% mais de 113 mil mulheres foram beneficiadas com assistência técnica e extensão rural a Eleonora mostrou aumento da documentação das mulheres todos esses elementos são elementos que reforçam autonomia e cidadania estudar trabalhar ser empreendedora produtora rural pequena agricultora todas essas são atividades para reforçar a autonomia e a presença cidadã da mulher na nossa sociedade eu disse para finalizar eu disse no meu pronunciamento no dia internacional da mulher que a luta pela igualdade de gênero não é apenas uma questão ética ou humanística é uma questão ética e humanística mas não é apenas isso trata-se de uma questão estratégica para o país estratégica para o nosso país nenhum país moderno nenhuma nação desenvolvida pode se dar ao luxo de desprezar a energia e o talento femininos sob o risco de deformar o seu presente e comprometer o seu futuro eu disse também naquela oportunidade que o Brasil era um dos poucos países emergentes que tinha reduzido a sua desigualdade e um país que reduziu a sua desigualdade também não pode se dar ao luxo de deixar que se configure a desigualdade entre homens e mulheres nós temos a responsabilidade de diminuir com maior rapidez ainda a desigualdade entre homens e mulheres que o Brasil como um dos poucos países do mundo que nestes anos de crise aumentou sem parar o emprego tem mais que obrigação de garantir melhores oportunidades e salários mais justos para as mulheres que esse país que defendeu os interesses dos mais pobres da nossa sociedade tem de ser um defensor intransigente dos direitos humanos das mulheres mais que palavras nós temos de agir daí a importância da casa da mulher brasileira como eu disse uma casa de luta e uma casa de abrigo e apoio e isso significa que todas as mulheres tem de ter assegurado o direito de viver sem medo precisam de ter assegurado o direito de escrever sua própria história cada uma de nós mulheres com autonomia com dignidade e com igualdade de oportunidades é assim que deve fazer um governo sobretudo um governo liderado por uma mulher em um país cuja maior parte da população é constituída de mulheres e uma vez uma companheira dos movimentos sociais onde eu dizia que é um país com a sua maioria com a maioria da sua população constituída por mulheres essa companheira disse pra mim e não tem problema com a outra metade porque a outra metade são nossos filhos então está tudo em casa então eu uso essa frase da companheira a outra nós somos a maioria a outra metade são nossos filhos portanto está tudo em família e eles são obrigados a nos ajudar nesse processo eles são grandes parceiros nossos e nos devem toda a quantidade de carinho amor atenção e cuidado que as mães desse país deram a cada um deles nós somos um país de mulheres que querem construir ao lado dos homens um país cada vez melhor e mais humano mulheres que sabem que o caminho para esse Brasil mais desenvolvido e mais justo passa pela intransigente defesa da igualdade contra a violência entre homens e mulheres muito obrigado e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente na NBR a TV do governo federal quantística comunidade quando quando o o o o Legenda Adriana Zanotto